Música Nós poderíamos ter vencido o jogo, eu acho que depois eu vou assistir o jogo de novo, se fica no calor do jogo ali, eu diria que se tivesse que ter um vencedor, seremos nós. Vou assistir de novo para ver se eu não estou falando alguma coisa aqui. O São Bernardo é um time muito forte, muito estruturado, com um ritmo de competição muito forte. Mas não dá para dizer que é frustração, porque o desempenho do nosso time foi bem correto. Então, desempenho correto. Dá para melhorar, ficar um pouquinho mais com a bola, ter um pouquinho mais a bola no pé. Mas, enfim, vamos em frente. O que faltou para voltar para a segunda etapa com a mesma pegada da primeira e tentar sair com a vitória hoje? Boa noite. Boa noite. Eu achei que a gente teve as melhores chances do jogo no segundo tempo também. Tivemos boas chances no segundo tempo de fazer o gol, talvez não tão claras quanto aquela do Rafael. O Rafael Silva teve uma chance clara que o zagueiro tirou de cabeça. No segundo tempo, eles tiveram uns 20, 25 minutos de jogo. No tempo absoluto do segundo tempo, uns 20, 25 minutos de jogo. E que nós tivemos que nos achar ali, eles num ritmo competitivo e nós não estamos num ritmo competitivo. Então, quando você tenta igualar na competitividade, é natural que o time sinta um pouquinho o desgaste do jogo. O estresse do jogo, a adrenalina, isso traz um pouquinho de desgaste e reflete na parte física. Então, dá para atribuir um pouco a esse desgaste por não estar em ritmo competitivo. E fatores que nós precisamos melhorar, efetivamente. Um deles é ter mais a bola, trabalhar mais a bola, fazer as triangulações que a gente vem treinando pelos lados. Isso pode ser melhorado. Mas, de qualquer maneira, eu estou muito contente, muito satisfeito com o que o time apresentou de uma maneira geral. Talvez a ansiedade foi determinante para que o Paraná não conseguisse finalizar com tanta qualidade para chegar para abrir o marcador. Você entende dessa maneira? Foi um jogo intenso do Paraná, muito para cima do São Bernardo? É, foi intenso. A gente conversou a respeito e o que nós pretendemos fazer. Fazer, jogar na medida do possível, na maior parte do tempo, com intensidade. E a ansiedade deve ter atrapalhado um pouquinho, sim. Na hora de finalizar, não foi nem na hora da finalização. O passe que antecede a assistência, que antecede a finalização para deixar em condições mais claras de fazer o gol. Então, acho que você tem razão. A ansiedade prejudicou um pouquinho. E só repetindo, enfatizando, em determinados momentos, talvez com o time menos ansioso, nós consigamos ficar um pouco mais com a bola. Trabalhar um pouquinho mais a bola para achar a jogada de finalização com mais tranquilidade. Mas esses resultados já dizem alguma coisa? Até, por ser normal, no começo de trabalho, talvez tenha uma maior consistência defensiva e precisar desenvolver mais ofensivamente? Eu acho que sim. O que acontece é que nós criamos oportunidades. No Oeste, as melhores oportunidades foram nossas, em quantidade, em qualidade de chance de fazer o gol. E aqui também, eu diria que as melhores chances de gol foram nossas. O Felipe fez duas boas defesas, mas nós tivemos muito boas chances de fazer o gol. Defensivamente, é um pouquinho mais fácil para o atleta, eu acho, assimilar alguns conceitos. Na hora de sair para o jogo, é que surge o caos ali de você ter que fazer as movimentações e aparece um momento meio caótico ali para a reorganização, que tem que ser um pouquinho mais rápido. Por isso que a gente pode e deve, e vai treinar, ficar um pouquinho mais com a bola. Acelerando a bola, dando velocidade na bola, mas tentando ficar um pouco mais com a bola em alguns momentos do jogo. É isso que eu enxerguei agora no calor do jogo ainda. Do Rafael Silva, foi um jogador que iniciou pela ponta, foi para o meio e terminou como centroavante. A importância de ter um jogador como ele no seu elenco, e realmente o jogador que no ano passado jogou a Série B, jogou o Paulistão, é um jogador que você acha que pode ser o fator de desequilíbrio do Paraná, hoje quase acabou fazendo o primeiro gol também? Pode ser, sim. A gente tem alguns jogadores que cumprem mais de uma função, né? O Lucas Oliveira, o Bochecho, o Rafael Silva está entre esses jogadores. E o Rafael foi muito bem no jogo, eu tinha colocado o Everton, e a ideia era colocar o Everton por dentro, e o Rafael ficar de centroavante e o Everton por dentro. Mas depois eles acabaram fazendo a troca, e o Everton ficou de meia. Enfim, eu tive algumas dificuldades nas substituições, que poderiam ser táticas, porque os jogadores sentiram o desgaste do jogo. Então, eu não consegui fazer uma substituição efetivamente tática, né? A não ser a... que foi tática, porque estava bem tecnicamente no jogo, a saída do Kiss. A ideia era colocar mais um meia que conseguisse fazer essa última bola para deixar o Everton, deixar o Mila, o próprio Rafael Silva, em condições melhores para fazer o gol. É, qual importante você acha que vai ser a torcida ao longo da campanha na Série D, uma Série D que vai ser bastante difícil para o clube? A torcida é fundamental, queria agradecer a presença da torcida, e eu acho que a gente consegue colocar mais paranistas aqui, a torcida do Paraná, ela é muito grande, gosta de ver o estádio, gosta de ver o próprio time jogar, e agradeço, e vai ser fundamental a presença da nossa torcida na nossa casa. Porque empurra o time, porque além de torcer a favor do nosso time, também nos lances duvidosos, acaba nos ajudando em alguns momentos, porque o calor da torcida ali influencia até um pouquinho a maneira do árbitro apitar. Então, a gente precisa, eu quero agradecer e dizer que a gente precisa. Quem sabe no próximo jogo, em casa, a gente consiga colocar 6, 7 mil torcedores aqui, 10 mil torcedores, seria maravilhoso. É, a estreia é exatamente isso, tem uma, você despeja uma quantidade de hormônios ali no organismo para poder atuar, porque você não está no ritmo competitivo. Ritmo competitivo é exatamente isso, é saber administrar o que acontece no teu corpo, na parte fisiológica, né? Então, você entra no ritmo competitivo, a administração emocional faz com que o atleta e o time, de uma maneira geral, tenham um equilíbrio maior. Mas eu fiquei muito contente porque eles foram ao limite, todos os jogadores foram ao limite, o jogo foi muito corrido, foi bem corrido. O São Bernardo vem de disputar competições eliminatórias no Campeonato Paulista da A2, é um time forte, mexeu pouco no time. Então, eu acho que foi uma estreia contento para o nível de competitividade que nós temos em vários jogadores fazendo o primeiro jogo. Então, eu fiquei feliz, assim, pela maneira como os atletas atuaram. Mas eu confesso que eu estou chateado por não ter conseguido os três pontos, estou bem? Achei que dava para ter conquistado, né? Enfim. Ô Mário, para tranquilizar o torcedor, alguns jogadores saíram contundidos hoje, né? O Franklin, o Marcelinho, o Rafael, preocupa para a sequência alguma contusão grave que não dê para recuperar aí para as próximas partidas? Eu vou conversar com o nosso departamento médico. Em princípio, no vestiário ali, estavam, aparentemente, em condições de recuperação já, né? Já fazendo todo o tratamento, enfim. Eu acho que não, mas essa resposta mais certeira eu conseguirei dar só depois de conversar com o departamento médico. Como é que você está enxergando, assim, a possibilidade de evolução do time em comparação com adversários também que já entraram em campo? É, eu acho que a gente pegou hoje e no final de semana passado dois adversários candidatos a passar para a próxima fase da competição, né? E é uma demonstração do quanto o nosso time está empenhado, imbuído de buscar a classificação, né? O grupo todo está imbuído em buscar a classificação. Quando acabou o jogo ali, havia uma insatisfação pela não conquista, né? Dos três pontos. Mas, ao mesmo tempo, havia uma motivação pelo desempenho que o time teve e pela dedicação, né? A gente, a maior parte do tempo jogando juntos, na maior parte do tempo tentando cooperar, ainda que cansado, tentando recuperar para trás da linha da bola, tentando pressionar. Enfim, é um campeonato muito competitivo, mas o nosso desempenho me deixa bem satisfeito e deixou também os atletas satisfeitos que nós podemos... Ninguém falou que ia ser fácil, né? Que a gente pode buscar a classificação numa competição duríssima. Eu acho que da CBF, eu falei isso uma vez, das competições da CBF, eu acho que essa é a mais difícil. Pelo modelo, pela forma e o nível dos times que estão disputando. Omar, o Carlos Henrique, até onde aguentou, sempre causou incômodo na defesa do São Bernardo, principalmente no primeiro tempo, ele sempre estava ali, né? A bola sempre ficou com ele, ficar viva dentro da área. E o Paraná não conseguiu ter tanta presença de área depois da saída dele. É uma posição ainda que o Paraná está de olho para buscar ainda mais um camisa 9, de área mesmo? Com essa característica do Carlos Henrique também? É, em princípio, todo jogador que vier para reforçar, para tecnicamente somar o time, efetivamente trazer um ganho técnico, será bem-vindo. Não dá para o início de competição você fechar os olhos para o mercado. O Carlos realmente foi muito bem. A ideia era colocar o Rafael Silva ali para ganhar um pouquinho mais de mobilidade. Mas o Rafael estava muito desgastado já, em função do... Pelo fato de ele ter cumprido aquela função de lado ali. E depois entrou o Iacovelli, que também é um ótimo jogador, está se dedicando muito, está treinando muito. Talvez não tenha tido tempo suficiente de criar uma situação ali de gol. Mas, enfim, a gente não fecha os olhos para o mercado, mas nós temos dois bons centro-avantes e ainda o Rafael, que também joga naquele setor. Qual é o importante que você acha que vai ser essa solidez defensiva para a equipe ter um bom desempenho na Série D? A solidez defensiva traz segurança para poder jogar ofensivamente. A solidez defensiva não pode ser só ela em si própria. Ela tem que trazer segurança para poder jogar ofensivamente. Então, os atletas de frente, os meias, os pontas, o centro-avante, os próprios volantes, se sentem seguros em atacar, em sair para o jogo, em jogar futebol, quando o time defensivamente recupera rápido, monta rápido a sua defesa, ou quando tem uma postura de transição defensiva também agressiva. E isso nos traz segurança para poder atacar. É fundamental você ter... Eu fico feliz porque a gente está fazendo defensivamente o que nós treinamos. Os conceitos que têm sido desenvolvidos no jogo, nos dois jogos, inclusive no amistoso que nós fizemos, os dois amistosos que nós fizemos, eles estão em evolução, defensivamente falando. E isso é muito bom. Ofensivamente também tivemos evolução, tivemos algumas movimentações, mas podemos e vamos melhorar. E a gente sabe que o Miranda e o Guimarques estavam treinando nessa semana com o grupo. Qual que é o planejamento para esses atletas? Eles vão, a partir de agora, compor o time principal? A gente sabe que a competição de base, o Sub-20, está para começar ou eles vão descer? Como é que vai ser o planejamento para esses jogadores? A ideia é que eles fiquem treinando conosco para ganhar experiência, para ganhar amadurecimento. E se não jogarem aqui, possam se juntar ao Sub-20 para jogar o Sub-20 ou até o próprio Sub-23, eu acho que talvez venha até o Sub-23. A ideia é essa, que eles fiquem treinando com a gente. E o Guimarques hoje estava no banco, podia ter entrado. Se houvesse uma possibilidade de fazer uma mexida mais tática, havia uma chance de ele entrar. E o Guimarques hoje estava no banco, podia ter entrado.